Um protesto fechou a Avenida Paulista, na região central de São Paulo, na noite de quinta-feira. O ato foi uma homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e seu motorista, Anderson Gomes. Ambos foram mortos a tiros na noite de quarta-feira. Eu estou aqui porque eu não vou mais ver um corpo negro sendo morto no Brasil. Cansei, chega e eu estou aqui na rua por isso. Nós estamos em 2018 e a injustiça ainda continua. É por isso que nós estamos hoje aqui reunidos, porque a gente cansou de injustiça. Marielle denunciou nas últimas semanas um aumento da violência policial nas favelas e se opôs à intervenção federal na segurança do Rio. Ela entrou na Câmara Municipal do Rio nas eleições de 2016 como a quinta vereadora mais votada, com 46 mil votos. O Alto Comissariado das Nações Unidas no Brasil e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenaram o crime e exigiram uma rápida e rigorosa investigação.